Tô na malicinha, vê dor na voz, tem que aturar Tô na malicinha, tô na malicinha, tô na malicinha Chegou, chegou na festinha querendo dar um perdido Sentou pra playboy, sentou pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido? Aí eu falei assim pra ela, ó Sacode, sacode a aba novinha Que eu já tô na malicinha querendo fuder contigo Sacode, sacode a aba novinha Que eu já tô na malicinha Querendo fuder contigo Ela fode, 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 fode do pau E aí o JS, para o porquê? Ela fode, 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 fode do pau E aí o JS é do que? Ela fode, fode, fode do pau E aí o JS é do que? Eu morri em uma coisa Chegou, chegou na festinha querendo dar um perdido Cê tô pra playboy, cê tô pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Aí eu falei assim pra ela, ó Sacode, sacode a raba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Sacode, sacode a raba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Ela fode, fode, fode Fode no pau, os amigos, ela fode, fode Fode, fode no pau Ela fode, fode, fode E aí, JS, para o porquê? Ela fode, fode, fode Fode no pau, os amigos, ela fode Fode, fode, fode Fode no pau, os amigos, ela fode Fode, fode, fode no pau, os amigos Esqueci, tá, 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 tá Dona malicinha, vê dona voz Tem que aturar Fode, tá, 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 tá Tona malicinha, tô, tô Tona malicinha, vê, vode Contigo